Música Atenção Mato Grosso Estão abertas as inscrições para o Festival de Goreste Rasqueado, ritmo de Cuiabá Vamos manter viva a nossa cultura e a nossa tradição Premiações, realizações de videoclipes E a participação de grandes nomes do nosso estado Rasqueado é de Goreste Se inscreva www.institutobrasil.art Música Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do festival Digoreste, Rasqueado, ritmo de Cuiabá Hoje vamos conhecer um pouquinho dos nossos jurados Conhecer as bandas que vão para as eliminatórias E também a importância e a raiz do Rasqueado Cuiabano Música Primeiro eu quero falar da importância do festival, da envergadura Do Digoreste Para revelar novos talentos O Rasqueado precisa realmente ser oxigenado Ter novos compositores Ter oportunidade para esses compositores expressar Esse ritmo Que é o mais lindo que há O Rasqueado é o ritmo do Mato Grosso É a dança popular de Mato Grosso E tem uma importância vital na cultura matogrossense Sem o Rasqueado A cultura matogrossense não teria toda essa força que tem Porque a música, a dança, ela leva ao êxtase Da paixão de um povo por sua cultura Os jurados ouviram todas as bandas através das inscrições pela internet Letras, música, ritmo, tudo foi considerado Nessa seletiva escolheram 30 músicas para duas eliminatórias E dessas duas sairão apenas 10 bandas para a grande final As três bandas finalistas recebem prêmios em dinheiro O segundo e o primeiro lugar, além do dinheiro, também ganha produção de videoclipe As três noites, as duas eliminatórias e a grande final Todas serão ao vivo Eu vou dar uma dica aqui Chama-se Lima O que é isso? São os elementos que nós vamos estar avaliando Letra, interpretação, música e arranjo Então você que está fazendo e compondo o seu Rasqueado Você e o seu grupo Prestem atenção nos arranjos, na sincronia Traga para a gente essa melodia que vai nos encantar do nosso Rasqueado Mato Grossense E quem vai interpretar, quem vai cantar, traga isso com a alma Use o seu corpo, faça com que o Rasqueado realmente não seja só da boca para fora Que é o que o nosso povo Mato Grossense mais conhece Que é esse aquecer das nossas coisas de Mato Grosso O Pré-Rasqueado surgiu exatamente depois da Guerra do Paraguai Quando eles começaram a misturar a polca paraguaia com o Siriri Que é um processo normal que todo o povo faz isso Misturou gente que era ex-prisioneiro de guerra, refugiado e os ribeirinhos Aí formou o processo do canto e do improviso de canto Isso aí aconteceu por muito tempo Ainda não se falava nem, chamavam de Rasqueado Mas era um pré-Rasqueado No estudo mesmo dá para notar isso Está como aconteceu com o Samba, com o Churinho Churinho não é mais o Samba E outras músicas do Rio de Janeiro também teve essa fase E o Pré-Rasqueado ele só se situou nessa aí De dois acordes igualzinho do Cududu do Siriri Improvisando versos de coisas cotidianas De namoro normal Agora depois de tudo isso É que ele vai entrar numa outra fase E o Rasqueado Ele na verdade começou a chamar Rasqueado Cuiabano Foi exatamente quando ele entra nas partituras De Dunga Rodrigues Desumira Carnavalho De mestre Albertino De mestre Inácio Entendeu? Forma aquela coisa do baú O baú sereno vira já um centro de divertimento De noitada E ele deixa de ser cantado Ele começa a ser instrumental Porque o jazz As outras músicas do mundo Era instrumental na época E o Rasqueado não ficou de fora não Virou música instrumental por muito tempo Isso desde 1920 até os anos 60 Entendeu? Quer dizer Isso só vai ser quebrado Quando o Benjamin Ribeiro Começa a gravar a Levergé Que foi na centenária de Cuiabá De 250 anos de Cuiabá Entendeu? Então tudo isso aí Agora o nome Rasqueado Cuiabano Veio de uma reunião Dos músicos na casa de Zumira E o Tote Garcia Que era o líder do conjunto Serenata Disse que tinha que chamar Que botar um nome na música Porque ela já estava Ela já tinha uma formação Sabe? Ela não era mais aquela coisa Bem Ribeirinha mais E aí que ele começa a chamar De Rasqueado Cuiabano Por quê? Porque ele diferenciou Do Rasqueado de Fronteira Que é o Rasqueado Feito por Mário Zan Por aqueles músicos que gravaram Nardinho Aqui de Cuiabá Que faziam o Rasqueado Ainda desenvolvido no acordeão E no violão Entendeu? Tem até hoje Todas essas modalidades que eu estou falando Existem até hoje Porque a música Ela é Ela é Vamos dizer Ela é eterna Ela é imortal E os estágios dela também Ela não acompanha a evolução Ela é o jeito que ela é Sabe? Você pode pegar uma música De 100 anos Ela tem a mesma força Que uma feita hoje Até às vezes em braço Então o Rasqueado Está nesse Nesse jeitinho mesmo Que vocês estão vendo Bom Atrás de todas essas coisas Que se passaram Os estágios que o Rasqueado teve Que passou do pré-Rasqueado O Rasqueado de Cuiabá E já atingiu até a orquestra De Mato Grosso Através do maestro Leandro Carvalho E do secretário João Carlos Vicente Ferreira Que fizeram uma orquestra E que consolidou o Rasqueado A nível erudito Agora hoje Tudo isso que eu estou falando aqui Não acompanha A produção O acervo De hoje em dia Porque as músicas E o Rasqueado Que estão tocando hoje A maior parte Tem 20, 30 anos Que foram escritos Até mais Por exemplo Os grandes mestres Tem mais de 60 Então isso aí A importância do festival É exatamente isso Renovar o acervo Trazer novas músicas Trazer novos compositores Uma atualidade De poesia De hoje Do que está acontecendo Hoje no mundo E em Cuiabá Então isso é a grande importância Do Rasqueado Não é só O cheiro da manga rosa Ou da manga borbom Nós temos que colocar agora O cheiro do Cuiabá novo Do que está se passando hoje Atenção Já foram selecionadas As 30 bandas Para as duas grandes eliminatórias Teremos duas noites de shows Com as seguintes bandas ao vivo Ó Cuiabá Hospitaleira De tradições E encantos mil Do coração Sempre a primeira Cidade verde Do meu Brasil Canta cururu Dança siriri Viola de coxo Tamboril dança É alegria É emoção É tradição É Cuiabá Tem Rasqueado Eu vou dançar Dançar Tem Rasqueado Eu vou dançar 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 Tem Rasqueado Eu vou dançar Dançar Tem Rasqueado Eu vou dançar Dançar Tem Rasqueado Eu vou dançar 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 Eu falando como Cuiabana, Mato Grossense, nascido na beira de rio São Gonçalo, beira rio. A história tudo começou aqui, né? E tenho-se orgulho de falar, o rasqueado é tudo pra mim, o ciriri é tudo pra mim. Porque eu vivi sempre aqui nesta comunidade, todas as festas de santo, tinha o ciriri e o rasqueado Cuiabana, tocado ainda com viola de coxo, mocho e ganzá. Se avalia o tanto que era lindo e bonito essa tradição, né? Por isso que nós não podemos deixar de morrer o nosso rasqueado. Pra onde eu vou, eu falo do rasqueado Cuiabana. Eu faço solo com o rasqueado Cuiabana, levando aqui de São Gonçalo, de Cuiabá, do Mato Grosso, do Brasil, pro mundo que eu tenho ido. 22 países e eu nunca deixei de falar do rasqueado Cuiabana. Levando o nosso ciriri, que é a nossa cultura, o cururu e outras danças que fazem parte do nosso Brasil, do nosso Cuiabana. Mas o rasqueado pra mim é muito especial. Porque eu amo, amo dançar. Não de que eu chego, que não ter o rasqueado não é festa pra mim. Então eu chego, não de ter o rasqueado, eu sou a primeira a sair e chamo o povo. Vamos dançar, que o rasqueado é nosso. Eu amo o rasqueado, por isso que eu canto do rasqueado. Quem não dança o rasqueado, Cuiabana não pode ser. Essa é uma tradição nossa, né? Gente, o rasqueado é belo, maravilhoso. E fica um convite, todo o nosso povo Cuiabano, Mato Grosso, tem o direito e obrigação de falar sobre o nosso rasqueado, aonde ele for, igual eu. É aqui, neste quintal, nós temos a gastronomia do peixe Cuiabano. E aqui que vai começar tudo o Festival de Goreste, aqui nesse quintal cultural da Quintal da Dominga do Flor Ribeirinha. A primeira noite de eliminatórias chegou. Muitas bandas vão se apresentar nesse palco hoje. Somente cinco ficarão para a grande final. Muitas bandas vão se apresentar nesse palco hoje. O que uma banda deve apresentar para o festival? Apresentar uma música bonita, bem arranjada e a música tem que ser levada ou dois por quatro ou três por quatro. Nós devemos vir com uma música que, por exemplo, eu já vi várias melodias que as pessoas pensam que as que as que as, e é um carimbó. Ou então é uma lambada do Pará. Não, é parecido, mas não é. O rasqueado é uma coisa gostosa, bonita, contagem alta, alegre, que tem duas, três estrofes e com refrão forte. É isso aí que faz com que o rasqueado possa desachar e ser tocado na rádio. Pode ser rádio rasqueado ou pode ser uma letra livro-arta, comprida. Ah, porque eu fui lá, aconteceu essa história. Não, não. O rasqueado é curto. Quer ver você ver? A lua. A lua quando vem saindo, por dentro da montanha, com a floridão, até parece uma coluna de prato. Vem cá, morena. Por favor, os trópicos. Condenta a melodia, rica na melodia e rica na introdução, do arranjo. É importante. O cara tem que pensar com isso. Falar tudo em putas palavras. Você não pode perder o próximo episódio. Show ao vivo, música, torcida. É rasqueado? É de Goreste. O Cuiabá é o Cuiabá. O Cuiabá é o Cuiabá. Legenda Adriana Zanotto